Muito bem, pessoal, vamos dar início a esse novo curso. Eu sou o professor Sérgio Elisandro e nós vamos dar início, então, a esse curso para a Prefeitura Municipal de Porto Alegre no cargo de administrador. Eu vou lecionar as matérias relacionadas à administração, administração geral, administração de empresas, administração pública. Em seguida, eu vou apresentar as matérias, uma ideia de cronograma, de sequência de aulas e tudo mais, mas na sequência. Nós vamos agora, primeiro, fazer uma breve apresentação sobre mim. Aqui nós temos, turma, um slide aqui, o passo municipal de Porto Alegre, onde o prefeito trabalha e algumas secretarias. Tem um outro prédio na Siqueira Campus, que é o prédio administrativo, onde estão as demais secretarias. Também há outras áreas da Prefeitura em Porto Alegre inteiro, mas se concentra aqui, no passo municipal, onde está o prefeito e seus assessores principais. E na Siqueira Campus, um outro prédio em que há outras secretarias. Como eu falei, eu sou o professor Sérgio Elisandro. Aqui está o meu Instagram, arroba prof.sérgioelisandro. É o meu canal de comunicação. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer coisa que precisar tratar comigo, é só me procurar lá no Instagram, no direct, que a gente conversa. Certo, turma? Então, agora vou fazer uma breve apresentação sobre mim, até para vocês saberem quem é o professor, para não ficar solto. O meu nome é Sérgio Elisandro Nes de Souza, sou professor Sérgio, o pessoal me chama aqui de professor Sérgio. O meu cargo atual, eu sou servidor público, o meu cargo atual é de analista legislativo barra administrador da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Eu fiz esse concurso em 2018, fiquei em terceiro lugar e fui nomeado no ano passado, em 2021. Antes disso, eu era administrador concursado da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Então, o concurso agora que vocês estão se preparando, eu já fui de lá. Eu fui administrador da PMPA, fiz o concurso no ano de 2016. Saí de lá em 2021 para assumir esse cargo na Assembleia Legislativa. Também, turma, já fui analista, administrador da Secretaria de Planejamento do Estado do Rio Grande do Sul. Saí de lá para ir para a Prefeitura. Também já fui administrador da FDRH, que era uma fundação do Estado do Rio Grande do Sul, infelizmente foi extinta. E, antes disso, eu trabalhei em outros lugares também. Já trabalhei na CE, trabalhei em autarquia federal, trabalhei em diversos órgãos. Eu coloquei aqui apenas os últimos, até para a gente não desperdiçar tanto tempo. Certo, turma, a minha formação aqui em cima era a minha área profissional, uma experiência de concurso. E a minha formação? Eu sou graduado em administração, me formei em 2010. Eu também sou graduado em contabilidade, sou graduado em ciências contábeis. Esse curso eu fiz mais recentemente, terminei no ano passado essa minha graduação em ciências contábeis. Eu também tenho especialização em gestão pública, também tenho MBA em gestão empresarial e finanças e também possuo mestrado em economia do desenvolvimento. Então, são matérias aqui muito, aliás, são cursos, graduações muito próximas uma da outra e que ajuda bastante na hora da gente se desenvolver, na hora da gente estudar, atuar e, inclusive, para montar nossas aulas. E sou professor aqui do PGF desde 2018 e também leciono dou aulas em outros cursos preparatórios. Certo, turma, então aqui é um resumo sobre mim, do meu currículo e agora nós vamos tratar do concurso que vocês vão fazer e que, com certeza, serão nomeados. Primeira coisa, turma, o cargo, obviamente, é de administrador. A gente está se preparando aqui para assumir o cargo de administrador da Prefeitura de Porto Alegre. Qual é o salário básico que apareceu no edital e que consta lá no site da Transparência? Esse aqui, turma, R$ 2.348,08. É só isso, professor? Não, turma, lógico que não, todo mundo sabe disso. Além desse salário base, todos os funcionários, todos os servidores de nível superior, recebem a GIT, que é a gratificação de incentivo técnico, que é o mesmo valor do salário base. Então, soma no salário base mais o valor de R$ 2.348,08. É só isso, professor? Também? Não, turma, ainda não. Nós temos ainda um pagamento dependendo do regime de trabalho adotado. As pessoas, o contrato normal é de 30 horas, mas ninguém trabalha 30 horas na Prefeitura de Porto Alegre, a não ser que assim queira. A partir do primeiro dia em que a pessoa entra em exercício, a pessoa já é convocada para atuar no regime de tempo integral, a RTI, ou no regime de dedicação exclusiva, que é a RDE. A RTI tem um valor de 50% sobre o valor do salário base e a RDE tem um valor de 100% sobre o salário base. E, professor, sou eu que escolho? Não, turma, quem define isso é a Prefeitura, mas a Prefeitura normalmente, em quase 100% dos casos, ela oferece a RDE, o regime de dedicação exclusiva, que é 100% sobre o salário base. Então, nós temos aqui mais R$ 2.348,08. E todas as pessoas, todos os servidores têm direito a RDE, somente os de nível superior, turma. Nós aqui, como administradores, temos direito, portanto, a RDE. Mas qual a diferença, professor? Por que que a RDE é superior a RTI? Turma, na RDE, quem aceita trabalhar no regime de dedicação exclusiva, só pode trabalhar para a Prefeitura. Por exemplo, se a pessoa quiser ter um outro emprego, um outro vínculo empregatício, ela tem que abrir mão da RDE, ela não pode receber RDE se ela tiver um outro trabalho, um outro emprego. E empresa? A pessoa pode ter outra empresa, pode ter pessoa jurídica. O que ela não pode é ser o administrador, o sócio-administrador. Por exemplo, quando eu trabalhava na Prefeitura, eu ganhava RDE e eu tinha uma pessoa jurídica, só que eu não era o sócio-administrador. Então, por isso, eu poderia, eu pude continuar com a minha empresa funcionando e também trabalhando na Prefeitura recebendo RDE. Agora, se eu sou sócio de uma empresa e, ao mesmo tempo, eu apareço lá no contrato social como sócio-administrador, aí eu não posso receber RDE, eu tenho que abrir mão. Então, quem está fazendo esse concurso, está se preparando e que tem empresa e que é o sócio-administrador da empresa, já vai pensando nisso. Ou faz essa alteração contratual na junta comercial, ou então abre mão da RDE. As duas coisas não pode, tá, turma? E não adianta, enfim, um pensamento de, ah, não vão saber e tal, acaba, é só ter uma denúncia, é só fazer uma verificação, a Prefeitura acaba descobrindo, existe setor de corrigidoria lá para isso e não adianta, acaba tendo que ressarcir depois o erário, não é interessante. O que mais, turma? Além desses regimes de trabalho, nós temos as gratificações e é aqui que nós temos a maior confusão dentro da Prefeitura no que se refere a vencimentos, a remuneração dos servidores. Por quê? Porque a gratificação depende da lotação. Se o servidor, por exemplo, trabalhar na área, no setor, na Secretaria de Finanças, por exemplo, ele vai receber uma gratificação. Se ele trabalhar na Secretaria de Administração e Patrimônio, a gratificação é outra. Se trabalhar numa outra área lá de projetos e tal, aí é outra gratificação. Então, turma, depende da lotação. Tem até secretarias, infelizmente, que não possuem nenhum tipo de gratificação. São pouquíssimas, é caso raro, mas existe, é bom a gente ter esse cuidado. Turma, qual é a mais comum que a gente observa na Prefeitura para os administradores? É a GIDE. O que é a GIDE? A GIDE é a gratificação de desempenho, gratificação de incentivo ao desempenho. O valor dela é de 100% do básico, que nós sabemos, 2.348,08. Então, quem for nomeado e trabalhar em alguma secretaria que tem a GIDE, vai receber esse acréscimo aqui de 2.348,08. Certo, turma? Nós temos uma outra gratificação também, a GRFPO, que é para quem trabalha, para quem trabalha na área contábil, na fazenda, na despesa e em outras áreas. É em torno de 170% do básico. O valor fica, no último mês eu verifiquei, estava em 4.016,97. Então, turma, a pessoa pode receber a GIDE ou a GRFPO, não as duas. Dependendo da lotação, recebe uma ou a outra. Nós temos ainda mais uma gratificação aqui, que é a GAP, que é para quem trabalha com projetos ou nessa área relacionada com projetos e planejamento, o valor é de 3,5 vezes o básico, que fica em torno de R$ 8.218. Veja que é muito superior às demais. É difícil, turma, conseguir a GAP. É difícil, pode acontecer de estarem precisando quando o pessoal estiver chegando e alguém ser nomeado e lotado em áreas que tem essa GAP. Mas eu, de antemão, aviso que é mais difícil. A GIDE é mais tranquila de conseguir, a GRFPO também não é tão difícil, mas depende muito da necessidade da administração. Então, o que acontece? O que eu vou incentivar para vocês aqui? Quando saírem as nomeações e se perguntarem a área que quer trabalhar, já pensa numa área que ganhe uma gratificação maior, de uma gratificação melhor. Eu falei aqui em três gratificações, turma, são as três gratificações mais comuns para administrador. Existem outras gratificações na prefeitura, mas para nós do cargo de administrador, elas se concentram, acredito, em mais de 80% nessas três aqui. GIDE, GRFPO e a GAP. Turma, isso não fica bem claro na transparência, no site da prefeitura, em lugar nenhum, quais são as gratificações de cada secretaria, de cada lotação. Isso, infelizmente, não é dado uma transparência necessária e adequada. O que eu posso incentivar para vocês aqui? Aliás, o que eu posso propor para vocês. Quando vocês, depois que fizerem a prova, forem nomeados e tal, estiverem para ser chamados, entrem em contato comigo. E aí eu vou dizer para vocês qual é a secretaria que tem gratificações, qual é o valor da gratificação daquela secretaria e tudo mais. Como eu trabalhei lá e como eu tive acesso, como eu trabalhava na escola de governo, era coordenador da escola de governo, eu tive acesso a muitas informações acerca disso. Então, eu tenho condições de passar para vocês qual a secretaria e qual a gratificação correspondente àquela secretaria. E aí eu posso, de antemão, dizer o que vale a pena e o que não vale a pena. Certo, turma? Combinado? Então, a partir do momento que vocês forem nomeados, entrem em contato comigo, que daí eu já indico as melhores secretarias e informo qual é a gratificação existente naquela secretaria. Certo? Então, tá, turma. Eu não vou falar sobre isso agora, porque o foco que vocês têm que ter é estudar, se dedicar ao concurso. Depois que forem nomeados, aí sim a gente começa a pensar em gratificação e aí eu posso dar esse auxílio. Por enquanto, não. É só uma pincelada. É só a minha formação em geral que eu estou dando para todos os alunos. Combinado? Então tá, turma. E além disso, a Prefeitura fornece também o auxílio alimentação para todos, todos os servidores recebem o auxílio alimentação. Atualmente está no valor de R$ 630,00. Ok, turma? Tem mais alguma coisa? Turma, sempre tem. Pode ser que, dependendo da área que vá trabalhar, consigam uma outra gratificação, algum outro tipo de incentivo, enfim. Mas, em geral, é isso aqui, turma. É o salário base, mais a GIT, mais RDE ou RTI, mais alguma dessas gratificações que eu citei aí. E depois de um tempo, se a pessoa se dedicar e se tiver oportunidade no setor que trabalha, a pessoa pode receber também, o servidor pode receber também a FG, uma função gratificada. E a função gratificada, ela é numerada. Nós temos função gratificada número 5, número 6, número 7, número 8. Quanto maior o número, maior o valor da função gratificada. E essa função gratificada, ela é calculada, levando em consideração a gratificação. Então, a pessoa que tem uma gratificação melhor, por exemplo, uma GAP, a FG dela também vai ser maior. Então, eu nem trago números aqui de FG, porque vai depender da lotação, dos cálculos que vão ser feitos e tudo mais. E uma outra informação importante ainda sobre as gratificações, turma, é a seguinte, a GID, a GRPO e a GAP, elas se baseiam em atingimento de metas. Então, pode ser que não chegue nesse valor aqui. Pode ser que chegue a 95%, 97%. O máximo, obviamente, é 100%. Quando eu estava trabalhando na prefeitura, e eu trabalhava, o meu último local de trabalho foi a escola de gestão pública, nós atingimos, nos últimos meses que eu trabalhei lá, que o cálculo na época, não sei se continua assim, o cálculo na época era quadrimestral. Então, a cada quadrimestre, eram feitos os cálculos, analisar se as metas haviam sido atingidas, e se o percentual fosse de 97%, aí recebíamos, por exemplo, 97% sobre o base. Os últimos quadrimestres que eu trabalhei na prefeitura, graças a Deus, nós conseguimos sempre atingir os 100%. Mas não é garantido, turma. Às vezes, não consegue se atingir 100%. E outra coisa, não é desempenho individual, é desempenho da secretaria como um todo. Então, junta lá as metas de todos os departamentos da secretaria, e em cima disso é que se calcula. Obviamente que essas metas são separadas, divididas por área, por departamento. Nós tínhamos lá na Escola de Gestão Pública, por exemplo, uma meta que era capacitar, se não me engano, 15%, 20% dos servidores naquele período. Enfim, cada área tinha as suas metas. Porém, é feita essa análise de todas as metas, de todos os departamentos, e aí sim é definido, é decidido qual é o percentual que foi atingido. Ok, turma? Então, é isso aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me mande lá no meu Instagram, que eu botei aqui no início, arroba prof.sergioelisandra, me chama no direct, que eu respondo, tiro essas dúvidas sem problema nenhum. Certo, turma? Agora vamos tratar do conteúdo programático. Nós vamos, e a gente sabe que a matéria de conhecimentos específicos é importantíssima, já que são 40 questões e com peso dobrado, então essa matéria é importantíssima. Turma, a gente tem que ter foco total nesses assuntos que a gente vai ver aqui. Eu separei e numerei as matérias de acordo com o que eu achei mais adequado para a nossa preparação. É uma ideia aqui de organizar os assuntos para que a gente consiga definir uma sequência de algo que a gente aprendeu transmitindo para o que vem depois. Então, turma, eu separei assim, o nosso primeiro módulo é Fundamentos de Administração e Administração Geral. Nós vamos trabalhar aqui planejamento, organização, direção e controle das organizações. São as funções do processo administrativo, que a gente aprende lá no início do curso de administração. É no primeiro semestre ou no segundo semestre a gente aprende aqui essas quatro funções do processo administrativo. Planejamento, organização, direção e controle. Proposta lá por Peter Drucker e outros autores da administração neoclássica. Então é isso que a gente vai estudar no primeiro módulo. No segundo módulo, a gente vai trabalhar conceitos e princípios de administração. Aqui tem relação direta com a TGA, Teoria Geral da Administração. Então nós vamos estudar de acordo com o que a banca pode nos cobrar. Depois nós vamos estudar gestão de processos e em seguida gestão de processos. São assuntos interessantes, que eles têm algum tipo de relação. Nós vamos estudar primeiro processos e depois projetos. O nosso quinto módulo trata de administração de recursos humanos. O que vai entrar aqui em administração de recursos humanos conforme a edital? Estratégias de RH, desenvolvimento de RH e equipes, liderança, avaliação de desempenho, remuneração e benefícios, motivação, gestão de conflitos, gestão por competência, cultura organizacional e educação corporativa. Turma, aqui é muita matéria, é muito assunto. A gente vai ficar um bom tempo aqui estudando administração de recursos humanos, porque tem muitos assuntos aqui que apareceram e que são recorrentes em prova de concurso. Depois, turma, nós vamos sair um pouco desse assunto da administração e vamos para a contabilidade, contabilidade pública. Professor, por que contabilidade pública no cargo de administrador? Porque o administrador, turma, ele trabalha também com contabilidade, ele tem que ter noções básicas de contabilidade para poder atuar de maneira adequada, de maneira eficiente e eficaz dentro dos órgãos públicos. Então, essa contabilidade pública não é contabilidade avançada, é uma contabilidade muito aprofundada, que a gente vai estudar os conceitos gerais de contabilidade, contabilidade pública, entender os princípios, entender como se elabora um balanço patrimonial dentro da administração pública, uma DRE, esses assuntos correlatos e tudo mais. Mas a gente não vai aprofundar muito, porque deveríamos aprofundar caso fosse uma prova específica para contador, que não é o nosso caso aqui. Então, a gente vai ter essas noções gerais. A gente vai estudar aquilo que é importante para a prova, mas sem perder o nosso tempo, sem desperdiçar tempo. Depois, turma, nós vamos estudar gestão pública, mas não é uma gestão pública genérica. O que a banca colocou aqui foi a administração financeira e orçamentária. Turma, a AFU. O que entra em AFU? Entra conceitos e noções de orçamento público. Conceitos e aplicação do planejamento financeiro e orçamentário. O que nós temos aqui? Nós temos que estudar a ideia dos tipos de orçamento, orçamento atual, que é o orçamento do programa. Também temos que ter conhecimento do orçamento base zero, orçamento por desempenho. Enfim, tudo isso que costuma aparecer em prova de concurso público. Depois, turma, o que mais que a gente tem? Nós temos o estudo do ciclo orçamentário. Ciclo orçamentário, que é aquele pensamento de como funciona a execução do orçamento durante o exercício financeiro. Isso e tudo a gente vai ver mais para frente. Orçamento na Constituição Federal de 1998. E nós temos o PPA, a LDO e a LOA. PPA, Plano Plurianual. LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. E a LOA é a Lei Orçamentária Anual. Também, turma, isso aqui. Exige bastante concentração, exige bastante... nos exige bastante conteúdo também, porque é um assunto bem extenso. Não digo que é complicado, difícil, mas exige bastante atenção do aluno. E ainda vamos estudar dentro de IAFU, receitas e despesas orçamentárias e estas orçamentárias. Aqui nós vamos estudar despesas de capital, despesas correntes, receitas de capital, receitas correntes, e como isso tudo funciona dentro dos órgãos públicos, e como isso aparece em prova de concurso. Ainda, turma, depois, nós vamos, no módulo 8, estudar a administração pública. O que vai aparecer para nós aqui em administração pública? Princípios, formas e conceitos de administração pública. Reformas administrativas, estruturas organizacionais e funcionais. Governança, governabilidade e contabilidade. Então, aqui nós vamos ter um histórico da administração pública. Nós vamos estudar os modelos de administração. Começando lá no modelo patrimonialista, depois o modelo burocrático, depois o modelo gerencial, as tentativas de reformas administrativas para se atingir uma administração mais eficiente, mais eficaz. A gente vai estudar aqui a contabilidade, que se trata de prestação de contas. governabilidade, que é a capacidade que o gestor tem para atuar, a governança, que é a gestão pública. Enfim, isso tudo nós vamos estudar no módulo 8. Depois nós vamos entrar no assunto que não é tão comum em concurso, que provavelmente não vai ser uma exigência tão exercebada, mas é importante a gente estudar também, que são noções básicas do mercado financeiro. Aqui a gente vai estudar mercado de capitais, a gente vai estudar como funciona a questão de investimento, financiamento e tudo mais, isso tudo também é legal, interessante. Depois nós vamos estudar a administração da produção e materiais. Isso aqui na faculdade, no curso de administração, a gente conhece apenas como termo materiais. O que aparece aqui? Gestão da cadeia de suprimentos, aqui é o supletion e manager, logística no setor público, estoque e armazenagem, controle da produção. Turma, é aquela gestão de materiais, aquela disciplina de gestão de materiais que a gente viu na faculdade em outros termos aqui. Depois nós vamos estudar gestão patrimonial, que se trata do gerenciamento do patrimônio público, também um assunto bacana, interessante. Depois nós vamos estudar, a gente volta um pouquinho para a administração geral, que é o planejamento estratégico, e aqui entra a balance core car e gestão da estratégia. São assuntos, turma, bem legais, e que de alguma forma se tem envolvimento com o planejamento. Então a balance core car, que é o BSC, e gestão da estratégia. Aqui na gestão da estratégia, nós vamos estudar análise SWOT, nós vamos estudar estratégias genéricas de Potter, nós vamos estudar os assuntos correlatos, as estratégias genéricas e tudo mais. Assuntos aqui que envolvem uma gama de interesse. Depois, turma, nós vamos iniciar, depois a gente vai começar no módulo 13, melhor falando, gestão do conhecimento. Aquela ideia de transmissão do conhecimento. Para quem lembra dessa cadeira na faculdade, é o assunto, aquele espiral do conhecimento. Conhecimento tácito, conhecimento explícito, a transformação do conhecimento, baseado nas ideias de Nonaka e Takeuchi. Também bem legal, turma. A gente vai estudar aqui de uma forma bem adaptada ao mundo, ao universo do concurso público. Depois, nós vamos estudar gestão de marketing no concurso público. Não é tão comum aparecer esse assunto nos editais. Apareceu aqui nesse, a gente vai estudar também, embora não seja um assunto tão corriqueiro. Mas não é difícil. Gestão de marketing no serviço público é uma adaptação do marketing a essas questões da gestão pública. E, por último, o sistema de informação, efeitos da revolução tecnológica. Aqui nós vamos fazer um aparato, nós vamos fazer uma análise geral de tudo o que aconteceu, de tudo o que vem acontecendo, dentro dessas questões de tecnologia envolvendo a administração e as empresas de maneira geral. Turma, esse aqui é, portanto, os conteúdos que vão ficar a meu critério, que eu vou lecionar. Tem outros assuntos ainda dentro de conhecimentos específicos, que são outros professores. Professor Gustavo e outros professores que vão lecionar. Para mim, restaram essas matérias aqui, que elas são próprias de administração e de contabilidade e de administração pública. Então, eu estou apresentando aqui as minhas matérias. As demais matérias, provavelmente, os outros professores vão apresentar também e mostrar para vocês o cronograma ou a ideia de que eles têm. Turma, nós temos, portanto, 15 assuntos, 15 módulos, 15 matérias. Nós vamos tentar finalizar essas matérias todas com até duas semanas de antecedência para dar tempo de nossos alunos revisarem, fazer seus questionamentos e tudo mais. Mas eu peço para vocês para não deixarem as dúvidas para o final. Assistiram a aula, fizeram a questão, ficaram em dúvida, me chamem, que eu vou ter o maior prazer de responder. E sobre o nosso método, sobre as nossas aulas, eu costumo trabalhar assim. Eu apresento a parte teórica, através da videoaula, e disponibilizo também um material em PDF. O material em PDF é semelhante aos slides que eu utilizo na hora do vídeo. E assim, turma, o que a gente faz? Eu apresento a parte teórica e no meio dessa parte teórica eu trago questões. Questões da banca, muitas vezes, e quando eu não consigo questões da banca, eu trago uma banca semelhante ou ainda uma questão que eu mesmo elaboro, mas dentro do estilo da banca, que é a La Salle. Então, assim, durante o conteúdo, durante a parte teórica, nós vamos resolver questões. E ao final de cada módulo, eu trago mais uma bateria de questões. Questões da banca, questões de outras bancas no mesmo estilo, e também questões elaboradas por mim, questões simuladas. Então, é assim que a gente trabalha, turma. Mais uma vez, reforçando. Parte teórica, questões durante essa parte teórica e vídeos apenas com questões para a gente reforçar, para a gente assimilar ainda mais o conteúdo. Sugiro que façam as questões que eu disponibilizo no material antes de eu resolver, porque daí depois fica mais fácil de compreender, de entender. Certo, turma? Então, a gente encerra essa apresentação aqui e o próximo vídeo, aí sim, já é matéria, já é conteúdo. Agradeço a companhia e até o nosso próximo vídeo. Agradeço a companhia e até o próximo vídeo. Agradeço a companhia e até o próximo vídeo. Agradeço a companhia e até o próximo vídeo.